Jogging Tren! Jogging Tren! Mas só se você parar de ficar mandando em mim! Fechado! Aí, Cocó! Eu sei como podemos limpar toda a bagunça! Vamos usar o aspirador de folhas! Que ideia trintástica! Obrigada, Wilson! Somos um grande time! Oh não, oh não, oh não! Veja quantas folhas no chão! Organização e limpeza é assim que eu gosto! É, parece que vou ter que vir mais tarde para limpar isso! Irving para vir! Funciona! Cocó, o Irving quer saber se você já abriu espaço para entrega! Muito espaço! Ah, sim! O Wilson está me ajudando! Ótimo, vou dizer a ele! Obrigada, Christian! Certo, Wilson! Por que você não joga o material para reciclar no separador? Posso? Perfeito! Jogando, 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 jogando! Você está parecendo o Irving! Irving para vir! Eu estou saindo! Está tudo bem? Relaxa, Irving! Eu tenho certeza que está tudo bem! Jogando, 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 jogando! Cuidado, Wilson! Não tem mais espaço! Está derrubando tudo! Ah não, ah não, ah não, Cocó! Organização e limpeza! É assim que eu gosto! Viu? Eu disse que a gente ia se divertir! Agora para trás, Wilson! Para trás? Tem certeza? Bom, eu acho que você consegue ver melhor do que eu! Aqui vamos nós! Wilson! Ah! 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 Ah não! Ah não! Um vagão na água, um vagão para fora, sim, não, sim, não, balança para secar! Eu acho isso muito mais divertido do que levar papel! Papel! Ah não, eu me esqueci completamente do papel! Ufa, parece bom! Ah, pá, pá, para-choques! Oh, o que você está fazendo? Eu estou trabalhando o desenho, mas ele ainda não está legal! Uau! E para que é? É para a festa do Jardim Botânico! Eles vão imprimir os convites hoje! Você viu o Ed? Eu acho que ele está na oficina! Qual o problema, Cocó? Cocó? Emergência! Emergência! O que aconteceu, Cocó? Eu sinto muito, mas eu bati em um tubo de água e está vazando por todo lado! Oh, não! Cocó, não se preocupe, acidentes acontecem, vamos resolver! Sophie, pode me dar uma carona? É claro que sim, Ed! Vamos, sigam-me! Pupu! Não faça isso! Sai! Xô! Xô! Ah, está estragado! O que é que eu vou fazer? Aqui está o Ed! Wilson, o que você está fazendo aqui? Bem, eu tive um pequeno acidente! Ah! Isso deve resolver! Oh-oh! Esse é o papel para os convites? Ai, amigo, é melhor ir e pegar outra remessa! Eu não posso! Foi feito especialmente à mão e levou um tempão! O que é que nós vamos fazer? É melhor eu voltar à estação e avisar o ocorrido a graf... Ah, o que é que foi? O que é isso? Kali recebeu um chamado de emergência, mas isso sempre acontece! E como se dorme com esse barulho? Você foi se acostumando com o tempo! Ah, eu preciso dormir, eu preciso muito dormir, senão amanhã eu não vou conseguir trabalhar! Mesmo se eu estiver aqui! Contar a carneirinha ajuda! Tá, tá bom! Vamos tentar! Um... Dois... Três... Quatrocentos e noventa e seis... Quatrocentos e noventa e sete... Um... Cristian e Dumbar para o armazém, por favor! E Ed, por favor, para a oficina! Oi! Tem alguém aí? Eu não acredito nisso! Bom dia, Morgan! Viu? Tcharam! Eu disse que ia chegar cedo! Mas amanhã já acabou, Ed! O quê? Ah, não! Eu sinto muito! Muito mesmo! Vamos lá, rapidinho! Temos um sinal para consertar! Você está certo! Seria mais fácil se eu morasse em Chuggington! Mas em um lugar calmo! Fumaça! Estou sentindo o cheiro de fumaça! Ah, não! O que está acontecendo? Ah! Cristian está com um problema! Zeca, ele não está aqui! Ah! Como é que eu vou avisá-la? Socorro! 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 Fogo! Cristian está pegando fogo! E não tem ninguém para salvá-lo! Eu tenho que avisar a Vi! Eu tenho que ir! Somente eu posso ajudar! Vamos, Bruno! Seja corajoso! Não se preocupe, Cristian! Eu estou a caminho! Socorro! Eu estou pegando fogo! Você me ouviu? Alguém me ajuda! Eu estou pegando fogo! Me apague! Bruno, ao resgate! Bruno, eu estou pegando fogo! Solte o carro, Cristian! Eu já peguei! Ah, obrigado, Bruno! Você é realmente um herói! Os meus freios falharam naquele carro! Eu não consegui parar! Você está seguro agora! E eu estou feliz por ter te ajudado! Estagiários, é com orgulho que eu entrego a vocês as medalhas de resgate! Viva! Viva! E uma medalha especial para o Bruno! É a medalha da coragem por você ter me salvado hoje! Você é mesmo um trem muito corajoso! Bom dia, Pedro! Será que você poderia ir até a fundição? Claro que sim, Vi! O que houve, Dumba? Os estagiários não estão muito bem e não temos mais tempo! Ah, mas ontem à noite, quando eu fui atender a um chamado, eu vi todos eles praticando muito! É isso mesmo! Três, dois, quatro, quatro Três, dois, três, quatro, quatro Três, dois, quatro Um, dois, três, quatro Dois, dois, três, quatro Três, dois, quatro, quatro Eu mal posso crer no que eu vejo Está perfeito O show vai continuar Viva! Vele o Pedro para o pátio de treino, por favor Rápido, estagiários, em seus lugares Boa sorte, vocês conseguem Surpresa! Pelos meus rebites Velho Pedro, hoje faz 150 anos que você começou a trabalhar em Chuggington É, é, tudo isso E eu não pareço mais do que 97 Então, queremos agradecer você por todos esses anos de bom serviço E sem mais, eu apresento Wilson E também Bruno e Coco O Chugger mais legal que nós conhecemos é o nosso grande amigo Velho Pedro Somos estagiários, ele nos ensina muito Soltando fumaça, ele nos dá tudo que pode É Não importa o que faça, ele jamais queima um pistão Ele vem soltar fumaça, o Velho Pedro é um amigão Então Chuggers, por favor Juntem-se a nós e digam Velho Pedro, feliz aniversário! Feliz aniversário! Olá, Sr. Coruja O Sr. veio procurar abrigo também? Ele não pode ter vindo por aqui Está ficando escuro Como é que alguém vai ver a gente? Minha lanterna de neve Ah, Wilson? Ah, Wilson! Wilson, é você! Sim, Harry, eu estou preso bem aqui no túnel Ah, eu sinto muito, Wilson Eu deveria ter cuidado melhor de você Não, a culpa foi toda minha Eu não fiquei perto de você como tinha me pedido Hein? Agora você viu por que era tão importante É fácil se perder na neve É verdade, Harry, eu sinto muito mesmo Desculpas aceitas Muito bem, agora vamos tirá-lo daí Pode, Harry, você vai me esmagar Não acho que eu consigo fazer isso sozinho, Wilson Eu preciso buscar ajuda Não me deixe aqui, a gente não pode conseguir isso juntos Como? Com nossas lanternas de neve e buzinas Ah, é? Bem pensado, Wilson Oh-oh, trens em perigo Não se preocupem, o supertrem está aqui É o Wilson Ele está preso lá dentro Afaste-se, cidadão Vou tirá-lo de lá em duas gotas de gelo derretido Ah, Wilson Que bom que você está... Agora, o que você quer? Mais borboletas Borboletas são insetos, não são? Eu acho que sim Oi, Harry Oi Espelho, espelho meu Existe algum trem mais belo do que eu? Não Não Terminei Eba Agora eu vou pintar você Tremtástico Então me faz parecer... Uma estrela de cinema Pode deixar Agora fecha os olhos Ah, que cheiro é esse? Ah, sou eu Pronto Obrigada Vamos mostrar pra todo mundo Uau Nós não estamos supertremtásticas? Sim Eu queria poder ver como eu estou Ah, mas você pode Eu sei onde tem um espelho Fechem os olhos Vocês vão ter uma surpresa Ah, tá legal Agora já podem abrir Ai Eu disse estrela de cinema E você fez uma barba em mim Bem, você não disse qual estrela de cinema E afinal, olha o que você fez comigo Na verdade é bem engraçado, né? Vocês duas fizeram a mesma coisa Ah, vamos mais uma com a outra É Sinto muito, Zephi Não foi nada legal Olá, controlador do clima Controlador do clima ativado Olá, Dumba É, que legal Perfeito Controlador do clima Tempestade forte, por favor O mais forte que puder O nível É... Trezentos Atenção Uhul Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Controlador Pare Comando não aceito Pare Por favor Ah, ah 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 Dê cobertura! O controlador do clima tá fora de controle! Oh! Eu sabia que essa coisa não era segura! Vamos pra casa! Eu tenho que parar o controlador, mas eu não sou forte o bastante. Espere! Christian e Harry são fortes. Se todos nós nos uníssemos, nós poderíamos vencer a tempestade. Está começando a ventar muito. Tá acontecendo algo estranho. É melhor acharmos o Wilson. Rápido! Oh, não! Eles nunca vão me ouvir agora. Wilson! Você está bem? O que está havendo? O controlador ficou maluco. Eu preciso de ajuda. Acho que devemos voltar agora. Eu não quero o velho Pedro preocupado. Ok. Qual era o caminho? Ah... Eu acho que é por aqui. Não, não é. Era por aqui. Acho que não. Não era por ali. Não acredito. Todos são iguais. Ah, não. Nós estamos perdidos. Ninguém sabe onde nós estamos. Eu quero ir pra casa. Não devíamos ter vindo aqui, Cocó. Vamos ficar presos aqui pra sempre. Graças a você. Esse som me lembra o velho e bom apelido. Mas não pode ser. Esse lugar aqui me dá arrepios. Tá tudo bem, Wilson. Não há nada o que temer. Nós ficaremos bem. É. Ainda tem um monte de trilhos que ainda não tentamos. Pedro! Ah, os meus rebites. Eu pensei que estava ouvindo coisas. Mas não há nada como o som do apito central. Mesmo depois de todos esses anos. Ah, mas como foi que não se encontrou? Ah, eu conheço esses velhos trilhos como conheço os meus pistões. Agora, a questão é... O que estão fazendo aqui? Bom, olha só. Foi minha ideia, Pedro. Eu só queria explorar um pouco. Bem, porque vocês... Não falaram. Vamos então. Não fiquem aí parados. Eu levo vocês para um tour. Mesmo depois de tanto tempo, ele ainda conhece o lugar. Uau! Descida! Agora eu vou me atrasar para pegar as lajotas da pedreira. Oba! Eu estarei na estação rapidinho. O Bruno vai ficar surpreso. Essa não! Olá, Karen. Eu vim buscar as lajotas. Ah, certo. Não sobraram muitas. A Zephi já levou bastante. Zephi? Sim, ela disse que estava te ajudando hoje. Me ajudando? Ah, não acredito. A Zephi deve ter pegado os ovos e a ração animal e... Me desculpe, Karen. Eu tenho que ir. Está tudo bem? Eu espero que sim. Ah, não! Volte aqui! Uau! A Zephi já voltou? Eu preciso que ela entregue esse pacote. Ainda não, Lori. Eu não sei como eu vou mandar esta ferramenta para o Ed. Zephi! O que houve? Ah, Bruno. Eu estava tentando te ajudar a levar as lajotas. Mas por quê? Eu queria levar uma carga igualzinho a você. Mas você riu de mim e disse que eu não podia. E eu queria te mostrar que eu podia. Ah, Zephi! Nós somos todos feitos para fazer coisas diferentes. Eu sinto muito, Bruno. É a minha culpa também. Eu não deveria ter rido de você. Eu vou buscar ajuda. Voltem nos cliques e claques. Obrigada, Bruno. Chegando! Chegando! Nossa! Esse é o gelo. Incrível! Magnífico! Belíssimo! Como um palácio de gelo! Chega de conversa. Vamos trabalhar. Primeiro você corta. E depois levanta. Entendeu? Eu entendi. Cuidado onde você corta. Você não vai querer que... O que foi isso? O lugar todo vem abaixo! Dei-se nas verdes ao lado dos trilhos. Assim não vai dar. Pelo menos estou tentando. E o que está fazendo? Estou pensando. Pensando, pensando, sempre pensando. Estamos condenados presos. Nunca nos encontrarão. Vamos congelar e depois... Enferrujado. Falando. Falando. Sempre falando. O seu vapor. Ele derrete o gelo. E eu pensei que era você que tinha a cabeça cheia de vento. Afaste-se. Voar foi muito fantástico. Eu mal posso esperar até ir de novo. Gente, sabiam que eu achei os propulsores de verdade no pátio? Não acredito. É mesmo? Sim. Venham ver. Ah, meninos. Viu? É muito legal, não é? Sim. É fantástico. Como será que se põe? Eu acho que é assim. Sim, Wilson. Uau. É muito legal. E cabe certinho. É melhor tirar isso. Será que eu posso dar uma voltinha? Wilson, isso é loucura. Eu não vou longe. Vou apenas para cima e para baixo. Ninguém vai saber. Mas o Superdrain disse... 5, 4, 3, 2, 1... Fogo! Wilson! Pare! Viva! Wilson e o propulsor voando no céu. Wilson! Volte aqui! E como é que eu viro isso? Eu não sei! Ah, para-choques. Por que eu não pensei nisso antes de eu voar? Wilson! Socorro! Não tenha medo. O Superdrain está aqui. Me ajude! Muito bem, Chugger. Eu estou no controle. Ufa! Obrigado. Segure-se. Eu vou te levar. Wilson! Eu estava tão preocupado. Você sabe como isso foi perigoso. Poderia ter sofrido um grave acidente. Eu sinto muito. Eu só queria voar e ser um Superdrain como você. Você não pode correr sem saber andar. Essas coisas levam tempo. Eu sei. Eu pensei que só precisava de uma aula. Parece tão fácil nos filmes. E volte ao pátio de treino, Harry. Oh, não. Olá, Harry. Está fazendo o que aqui? Ah, eu... Eu vim observar o que estão fazendo. É mesmo? Legal! Harry, na verdade, gostaria de ver o que sabe. Sem problemas. Olhem e aprendam, estagiários. Olhem e aprendam. Ha, ha, ha. Uh! Uh-huh! Oh! 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 Oh, mestre dos trilhos! Pronto! Uau! Essa foi a coisa mais perfeita que eu já vi em toda a minha vida. Eu vou tentar fazer. Vejam isso! Ah, Wilson! Isso é fácil! Para-choques! Wilson! Oh, não! Espero que esteja bem. Estou bem, Kali. Até mais tarde. Se cuida. Oh, não. É tudo culpa minha. Por que você fez isso, Wilson? Você está bem? Eu só queria ser como o Harry. Ele é meu herói. Eu não sou um herói, Wilson. Eu estava me exibindo. Eu deveria ser um exemplo melhor para você. Está tudo bem? Não, não está. Eu tenho uns hábitos péssimos. Mas de agora em diante, eu vou ser melhor. Ah, Dumba? Sim, é hora do treino. Aí, essa fala é minha, engraçadinha. Meus queridos trenzinhos, vou fazer alguma coisa para não pensar na sessão de fotos. Por que eu não vou à fazenda e vocês dois vão ao parque safári? Não acredito! Você é demais, Owen. Perfeito! Obrigado. Você puxa e eu empurro, Bruno. É apenas sabão, Wilson. Eu sou um trem muito forte. Eu posso fazer isso sozinho. Sabão? Para o parque safári? É para lavar Ibo, o elefante. Até mais tarde. Muito obrigado. Oh, são os meus nervos de novo. Ah, olá, oi. Eu não esperava vê-la aqui. Pensei que você estivesse se embelezando ainda mais. Não posso começar cedo demais. Uh, que cheiro é esse? É o melhor fertilizante do fazendeiro Félix. Eu o estou levando ao Jardim Botânico. Oh, entendo. Olá, meus amigos. Olá, nós trouxemos o sabão do Ibo. Vai lavá-lo agora? Sim, eu irei para lá em um minuto. Ah, podemos ver? Claro, amigos. Bem, deixe-me ir agora. Harry, preste atenção. Você deixou cair? Tem, tem sujeira. Que nojo, que coisa nojeta. Tem muita sujeira nos trilhos. Com esse sabão especial, eu lavo o Ibo de cima a baixo. O sabão tira a sujeira e limpa a pele. Legal. Ah, Ibo. Ele acha que está ajudando. Nós temos que alinhar com os trilhos. Eu estou tentando. Ai. Túneis. Acabo de escutar que a Morgan disse que a Kylie já está voltando. Ah, não. Não posso dizer para ela que eu perdi o Ruth e a Tute. Onde você os viu pela última vez? Pense. Direita. Não. Esquerda. Para a direita. Para a esquerda. Não. Direita. Não. Esquerda. Para a direita. Esquerda. Só mais um pouquinho. Foi demais. Isso não tem jeito. Por que nós não escutamos o Bruno quando ele disse devagar, parem, preparem-se. Virem com calma e cuidado. É isso. É isso. Nós conseguimos. 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 Hum. Eu fui para aquele lado. Então, eles devem ter ido para esse lado. Ruth. Tute. Como a gente abaixa isso de novo? Procuramos por toda a parte. Agora, para que lado? Olha. É o Bruno. Ah, Ruth. Tute. Pensei que vocês estavam perdidos. Nós estávamos. Mas o seu treinamento na plataforma giratória foi a Mastute. Ruth. Lição de todas. Hoje realmente não é o meu dia. Atenção, por favor. Hora de se preparar, meninos. Vocês têm dez minutos antes da prova. Ah, não! O que eu vou fazer? Ei, Wilson, por onde esteve? Está quase na hora da prova. Eu sei. Mas eu ainda não consigo. Por que não? Veja. Wilson, lembre-se da rima de Dumba. Quando levar passageiros para passear, não tenha pressa. Você tem que planar. Hum. Quando Wilson leva as crianças para passear, todas elas balançam sem parar. Tremtástico! Isso mesmo, Wilson. A rima funciona. Os bonecos não estão balançando porque você está muito concentrado. Hã? Então eu consigo. Eu sei o que fazer. Eu vou tentar. Agora me concentrando. Me vejam voar. Vai, Wilson! Wilson, está indo muito bem. Uh-uh! Wilson balançava, mas agora ele anda e não balança. Vejam todas as crianças. Bem, sou suave e ando bem. Sou uma locomotiva nova. Vamos, Bruno e Cocó. Vamos para a prova. Agora vamos! Isso foi legal. Eu estava concentrado. Mas nós passamos, Dumba? Nós passamos! Nós passamos! Meus parabéns, Chugger! Ué! Legal! Cada um ganhou a medalha de passageiros, o que vem a provar que vocês, alunos... São de arrasar! Caí, hein? Agora você é super suave. Vamos ver o que podem fazer. Eu estou na frente. De baunilha, por favor. Nem adianta. Eu nunca vou conseguir. É melhor eu devolver esse vagão. Você já acabou, Wilbur? Não. Eu não vou fazer a prova, Pedro. Todos vão rir de mim. Eu vou parecer um bobo para o Frostini. Mas calma aí, Willy. Você não pode desistir assim na primeira curva. Aprender a dominar o sorvete é uma arte. Você precisa dominá-lo. Mas como? Como se tornar uma única máquina? É o que o grande Frostini faz. Frostini? Sério? É claro. Agora ligue! Ache o ritmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Você pode sentir? Sim. Bam, 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 bam. Agora força! Bam, 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 bam Eu consegui! Que lindo! Belíssimo! Vamos ver. É a esquerda aqui. A direita aqui. E lá está! Brilhante! Bom trabalho, Pedro! Nossa, olha pra isso! Boa sorte, Morgan! Olha só! Isso pode ser útil. Eu não vejo isso há anos. É fantástico. Tem muita coisa que podemos usar. Alguma notícia, Vi? Não, eu ainda não recebi notícias deles. Oh, tomara! Eu espero que eles encontrem a peça na cidade velha. O velho Pedro ficaria arrasado se ele não pudesse mover sozinho por semanas. E ele não gosta de reclamar. Eu sei. Mantenha as rodas cruzadas, Owen. Eu te avisarei assim que souber de algo. Bem? Sinto muito, velho Pedro. Tudo, exceto a fornalha. Bem, pelo menos nós tentamos. Muito obrigado a todos. Aquelas flores são lindas, não são, Pedro? É, elas são... Fornalha! Eu garanto que o Morgan vai achar uma. Não, pare! Voltem! Fornalha! É uma fornalha! Não acredito! Volte, Zephi! E é uma fornalha. Deve estar aqui há anos. Quem iria acreditar? Viva! Lá vem ele. Vai, velho Pedro! Olhem pra mim! Eu estou a todo vapor! Uau! Ele está mais rápido do que o Supertrem! Ele está mais rápido do que o Supertrem! Algum sinal do Rod, Vi? Estou muito preocupado com ele. Não, Ed, sinto muito. Mas tenho certeza que ele está bem. Ah, assim está melhor. Ah! 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 Ah, não! Ah! 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 Não! Ah! Minha traseira. Ah! Ah, agora eu não vou pegar nunca. Obrigado. Será que alguém pode tirar isso da minha boca? É um pássaro? É um balão? Não, eu acho que é o... Rod! Ah, que bons ventos o trazem. Ah, eu peguei os ganchos. Ai, amigão. Eu ia almoçar agora, Bruno, mas eu penduro as bolsas do correio, tá bom? Vamos, Rod! Obrigado, Ed. Caramba! O que você fez, hein? Você deveria pegar as cartas e não jogar as cartas. Eu deixei as bolsas no vagão, mas o que aconteceu? Não se preocupe, eu pego. Eu não estou entendendo. Rod, cuida do meu almoço, tá legal? Eu não quero que suma também como uma chave de fenda. É, isso foi estranho. Você sabe, coisas estranhas aconteceram o dia todo. Primeiro, as bananas sumiram no safári hoje cedo. Ah, é, fiquei sabendo disso. Depois, o barulho no meu vagão. O Pek'Han ficou latindo e agora as cartas todas jogadas. E tem casca de bananas espalhadas por aí. Ah! Ah! Ah, eu sei! Ed, põe o seu almoço na minha rede. O quê? Pode confiar em mim. Hum, tá bom. Agora se esconda. Ele ficou doido. Acho que ele tem um plano. Isso é muito legal. Que macaco levado. Eu poderia apostar que ele veio com você do safári. Uou, você é muito esperto, Bruno. Como você soube? As bananas foram à pista. Eu reparei que elas estavam em todos os lugares. E quem gosta de bananas? Macacos! Eu vou ver o macaquinho. Ah, volta aqui. Ah, não. Ele vai fazer de novo. E ele vai fazer de novo. E ele vai fazer de novo. E ele vai fazer de novo.